Só quem mora perto de um terreno baldio com mato alto, lixo, animais peçonhentos, sabe aí os transtornos que isso provoca, né? Ainda mais com o risco de proliferação do mosquito Tadengue. Em Prudente, nós já mostramos, mas o problema continua. São mais de 20 mil terrenos e muitos numa situação bastante preocupante. Prefeitura fiscaliza, notifica, multa, mas o problema parece longe de uma solução. Essa é a casa da Rosilene e esse é o terreno vizinho. Reparem na altura do matagal. Segundo a auxiliar administrativa, o alarme da cerca elétrica vive disparando. A beira do muro a gente acabou tendo que cortar assim para disparar a cerca, né? E para o mato não subir, porque ele começa a subir no muro e invade a casa da gente, né? A sujeira e os animais peçonhentos também incomodam. A moradora afirma já ter encontrado escorpiões pela casa e não vêm se limpar e dedetizar o quintal. Não faltaram reclamações. Eu, meu marido, a gente já ligou na prefeitura, eles notificam, falam que em 30 dias vai ser resolvido. Passa 30, 40 dias, a gente vai lá, a gente reclama de novo e mesmo assim não resolve. Nas fiscalizações da prefeitura, está sendo feito um mapeamento dos mais de 21.500 terrenos na cidade. Os agentes passam e anotam as irregularidades como falta de calçadas, mato alto, entulho e lixo despejados. E isso configura também crime ambiental. Via de regra funciona assim. A prefeitura identifica os terrenos problemáticos e aciona os proprietários. Para se ter ideia, somente em janeiro foram mais de 2 mil notificações. Mas em muitos casos, isso não resolve. O que existe é que há uma cultura de não atender as notificações, de não fazer o serviço. Uma cultura generalizada. Nós estamos trabalhando bastante para mudar essa cultura, as pessoas saberem que aquele terreno que ela larga lá no mato, vem um outro, que às vezes nem ela mesma joga sofá, joga objetos lá, plásticos que vão acumular água, que vão permitir, facilitar o surgimento do mosquito da dengue, de outras doenças. O prazo para limpeza após a notificação é de um mês. Caso contrário, é aplicada a multa. Nesse início de ano, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, isso já ocorreu quase 450 vezes. Mas e quando a situação é essa? O terreno na Vila Líder, zona leste de Prudente, se tornou um grande incômodo para moradores como o Antônio. Aqui tem cobra, tem caranguejo, tem escorpião, tem rato, tudo quanto é inseto aqui dentro, você imagina que tem tudo aqui, sai tudo daqui de dentro para as fotos, para as casas. De quem que é esse terreno aqui, senhor? Aqui é de propriedade da prefeitura. São 5.655 metros quadrados a área de terra. A prefeitura reconhece o problema e diz que nessa época do ano, o trabalho é dobrado. Essas áreas também têm que ser mantidas limpas pela prefeitura. No caso aí, a Secretaria de Óbito que faz esse serviço. E ela também, nessa época de chuva, por exemplo, ela tem outras demandas, né? Então, ela não consegue também limpar todos os terrenos da prefeitura tão rapidamente. Enquanto a prefeitura não faz a limpeza, o espaço público vai acumulando todo tipo de lixo. O aposentado diz que a esposa já foi picada por escorpião. Ele espera uma solução o quanto antes. O Batagal é a responsabilidade da prefeitura roçar, tirar o lixo que tiver, porque o povo, a gente paga imposto, né? Então, eles têm que tomar providência disso aqui. Sabe a pergunta que eu queria fazer para a prefeitura, que eu até tinha a produção entrar em contato depois, para ver o que eles falam sobre o assunto. Quando o senhor Antônio fala que o terreno da prefeitura e a Secretaria realmente assume que é da prefeitura, a pergunta que fica, a prefeitura é multada também, como ela multa as outras pessoas? Ela também está irregular, então tem que valer a mesma regra para todo mundo. Ou só essa desculpa de que está em período de chuva, não consegue fazer a manutenção, está tudo certo, está tudo tranquilo. A gente sabe que não é isso, tem que ter punição também para o poder público. Mas é claro, ele nunca vai se autopunir, né? Então, a população que paga o pato e fica com esse terreno imundo do lado de casa. Nós voltamos mais uma vez a falar com a prefeitura sobre esses casos mostrados na reportagem. No terreno da prefeitura, perto da casa do senhor Antônio, a administração disse que não conseguiu identificar o local que nós passamos para eles, né? Estão com dificuldade. Isso que a gente já tinha falado com o secretário sobre o assunto. Uma equipe de fiscais irá fazer uma visita até amanhã de manhã. E esse foi o prazo dado pelo poder público. Já o terreno vizinho, a casa da dona Rosilene, a Secretaria de Planejamento informou que o dono foi notificado no último dia 13 para fazer a limpeza e também a roçagem do local. O prazo é de um mês, ou seja, até o dia 13 do mês que vem. O prazo é de um mês que vem.